Vamos fazer buraco quente Eu refoguei o alho, coloquei a cebola Formato Formato Coloral Agora coloquei a carne moída. Sal a gosto. Agora vamos mexer, vou colocar também um pouco de favaca e hortelã picada. Agora vou deixar cozinhar e depois está pronto para comer. Depois que cozinhar vou fazer o buraco quente. Pronto, está feito o buraco quente. Com um suquinho de maracujá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.